E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Esse vídeo rolou lá no Facebook, então se você não quiser perder a próxima live, o link tá aí no topo da descrição É só você clicar e ir lá, curtir a página e ficar de olho, porque lá o notebook notifica e você assistir a live ao vivo É muito irado, mas cai com a gravação porque está topíssima! É nóis, tamo junto, um beijo, te vejo no próximo vídeo, tchau! Anos tá em 39, que foi da última live, deixa eu zerar isso aqui O objetivo aqui está claro, queridos, a gente vai cair nas cidades e vai rushar o Thanos Quem for loucão de pegar o Thanos vai ter que enfrentar a folha de Patifon Eu ainda preciso acertar a postura, eu fui muito pra cima do Thanos, eu devia ter garantido a vitória na cidade ali E a hora que o Thanos viesse a gente pegava ele Mano, porque um tiro de car na cabeça do Thanos vai meter logo 150 de dano Ele já perde quase o shield inteiro Se alguém ainda tiver meado ele, velho, tranquilo, mano A gente pega o bichinho de boa É, eu li nos patch notes, tá com uma... Ah, mano, mas caraca, mas tá todo mundo caindo... Olha só... Caraca, o negócio ficou feio aqui pra cair, hein? Eu tô droopando mal, não tem tempo que eu tô demorando tanto pra cair Não tem tempo que eu tô demorando tanto pra cair, né? Estou indo, vamos! Estou indo porrindo o tutto Está indo, depois Estou indo Tô muito machucado, velho O fim está próximo Preciso rodar até... Ah, não, dá pra até colocar aqui Ah, não, vacilei, puta, não vou ficar com 100 de vida Eu devia ter pegado o primeiro 50 e depois... Tá, não, não vai dar, beleza, tá tranquilo Vamos nos concentrar, manos O Thanos tá longe de mim, tá no meio do mapa, beleza Vamos ir lá, 100 de vida Já preparo uma portinha e vambora Preciso de shield, velho Sem shield eu não vou conseguir comprar essa treta com ninguém, mano Nem com o Thanos, nem com nenhum outro player que estiver pelo mapa Ó, vou matar o Thanos O pau tá comendo por aqui A gente vai tentar circular os caras Nossa senhora, já são 3 portáteis aqui E aí Vamos lá. Estamos só nas eliminações sorrateiras, velho, por enquanto. A gente está se preparando para a grande batalha, para salvar o universo. É isso que a gente está fazendo, irmão. Isso aqui não adianta muito, porque ele demora muito, né, velho? Mas tudo bem. Deixa eu ver que armas mais temos aqui. A gente está com a escardinha dourada. Eu precisava de uma escopetinha, né, velho? Oh, meu Deus. Tá. Opa. Estamos muito próximos. Muito próximos mesmo. Vamos lá, vai. Ele está tretando ali. A treta está franca. Ele está com muita vida. 650, 540 agora. Matou. Então, isso que é a treta embaçada, ó. Solado maluco! Solado maluco! Estamos soladíssimos, meus queridos. É disso que estamos falando, para! Que panos! Ah, me respeita, maluco! Vamos embora! Soladíssimo, vai. Partiu, pulou. Cadê? Eu vi o cara por aqui, velho. Cadê que eu vi o amiguinho? Eu vi o amiguinho por aqui. Olha, 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 olha! É, meus amigos! Como solar o Thanos! Vamos quebrar tudo aqui. Caguei. Lembrando que a gente está no radar para todo mundo, então a gente chama muita atenção. Dá mais um por isso. Está maluco! Está maluco, velho! Tudo começou com uma snipada na boca do Thanos! In the mouth, Big Thanos! In the mouth! Ah, e agora a gente virou o Thanos porque é a nossa recompensa. Opa, tem um cara atirando em mim aqui. Macho! Muito macho! Você... Eita, eu bati a cabeça, hein, pessoal. Thanos é forte e tudo, mas ele não pode bater a cabeça. Morre, maluco! Já estou vendo um cara lá no buraco também. Vamos atrás dele. Mas, mano, dá para matar o Thanos, hein? Para quem estava achando que ia ser difícil para cacete... Ih, o maluco está com superpoderes! Mas eu estou falando ao lado infinito, né, jovem? Está maluco, meu irmão? Respeito o Thanos! Respect Thanos! Eu vou marcar até... Olha, 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 olha. Eu não vou alcançar ele daqui, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Ele está pegando o meu loot ali. Aquele loot ali está perigoso, porque é o loot que eu usei para matar o Thanos. Olha como ele vai! Oh, peraí, peraí! Uh! Olha como eu danço! Tá, tá, Thanos! Thanos dançando! Olha, olha o Thanos! Olha o Thanos empolgadinho! Uh! Ele está empolgadinho! Que outra dança? Ah, rapaz! O Thanos é um garoto muito serelepe mesmo, né? Vambora! Mano, caraca, velho. Se você estiver com equipamento maneiro, não é difícil solar o Thanos, velho. Tem, inclusive, que tomar cuidado quando você joga no coisa. Uh! Você vai se esconder não, malucão? Cadê tu? Olha! Olha o maluco, velho! É, não conseguiu, né, parça? Não conseguiu, né, parça? Não dá não, mano. Não dá não, não dá não! Quebra tudo, Thanos. Vambora! Mostra quem manda nessa porra aqui. Até pra dar o suco, eu bato mais forte que o nosso. Pá! É bom se esconder, pessoal. É bom se esconder. Bom medo fica, lógico, com relação a... Mano, eu vou destruir, filho. Cadê? Estala o dedo aqui, ó. Mãe dos caras já vai aparecer pelada, filho. Vambora. Quebra tudo, tá não? Quebra tudo. Deixa nada de pé. Ó, como derrubar uma torre aqui, ó. Bati estrutura 1. Estrutura 2. Ó o bagulho caindo. Mano, que atualização irada, velho. Vai enjoar rapidão, mas, velho. Mas por enquanto tá muito divertido isso aqui. Nossa senhora. Derruba, derruba, Thanos. Derruba, Thanos. Vamos derrubar tudo, velho. Vai quebrar o bang todo. Pior que os caras tão se escondendo, velho. Isso tudo é medo do Tanão. É, os três que tão aí no final deveriam se ajudar, né? Essa é a verdade. Eles deveriam os três focar no Thanos. Olha, 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 olha. Correndo do buraco com os superpoderes. Aquilo ali é um problema. Os superpoderes pro Thanos é um pepino. Salve, Matheus. Matheus tá em todos, mano. Muito obrigado, Matheusinho. É nóis, velho. Cadê? Cadê? Cadê o bobão? Mano, eles tão por aqui, velho. Tá tudo aqui por viado. Vai, vamos pular, vai. Pulando a gente enxerga melhor. Rapaz, os caras se esconderam mesmo, velho. Quebra tudo. Vambora, Tami. Vamos quebrando tudo, velho. O bagulho é esse. Deixa nada... Não deixa pedra sobre pedra, velho. Vai, vamos dar uma voada daqui. Vamos. Slow motion essa porrada, hein. Olha o maluco que puxou a bazuca, irmão. Puxou a bazuca dourada. Aquilo ali podia ser um problema pra mim. Meu amigo. Cadê? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Thanos, sai do choque, Thanos. Vamos. 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 Morri. Ah! O garoto Foi muito legal isso, velho Meu Deus, meu Deus Cuidado com as traps Verdade, né, mano? Do jeito que eu sou, vou morrer pra trap aí Do Jogão de Tronos